Salmo 98 Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço, santo, lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua retidão perante os olhos das nações. Palavra da salvação. Essa é o primeiro secretário que faça a leitura da APA, a sessão realizada no dia 6 de 3 de 2017. O Senhor quer fazer silêncio em colocar sem discussão, em votação a suspensão da leitura da APA. Em discussão, o pedido do vereador Alessandro. Em votação, os vereadores foram favoráveis pela nesta comissão, caso contrário se manifeste. Aprovado. Dando sequência à sessão, coloco aos vereadores e aos munícipes e assinantes pela APA, que foi realizado o pedido de comissão especial de inquérito, assinado por seis vereadores, onde representam a criação de uma CEI. No nosso regimento, o vereador Tufi, que é o autor da matéria, em artigo 62, no inciso 5º, diz assim, O primeiro signatário do projeto de resolução que a propôs, obrigatoriamente, fará parte da comissão especial, na qualidade de seu presidente. Nos demais, no inciso 4º, ao presidente da Câmara, caberá indicar aos vereadores que comporão a comissão especial, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária. O que isso significa? Que nós temos partidos na Câmara com dois e três vereadores. Esses serão representantes da comissão CEI, juntamente com o vereador Tufi, desde que não declinem e passem para outros partidos. A nossa Câmara é regida com três vereadores do PSD, dois vereadores do PHS, dois vereadores do PV, um do PT, um do PP, um do PNDB, e um do PDT. Então, dessa... E um PPS, desculpa, vereador. Então, desses partidos, com a proporcionalidade partidária, sairá. Eu pergunto ao líder do PSD, vereador Alessandro, se há indicação de algum vereador do PSD. Eu indico o vereador Luciano. O vereador Luciano tem interesse? O vereador Luciano também fará parte da comissão da CEI. E pergunto aos líderes do PHS, o PHS, Ademir? Presidente, pela ordem, eu quero falar em nome do PHS da Paulson Miller, da bancada. Eu conheço bem de todos, pelos os fatos pretéritos, de que o Beto é presidente da comissão que vai transitar paralela a essa. De tal sorte, senhor presidente, que, como eu me manifestei contra a CEI e não contra o resultado da CEI, que, quando eu tomei em posse, o livro diz que as comissões processantes que passaram por aqui, o resultado foi frutífilos. Eu entendo dessa maneira. Senhor presidente, nós declinamos o direito de participar dessa comissão especial de campo. O Beto já faz parte da comissão, da outra comissão processante. E imagina que o vereador Beste Cota ser sorteado fazer parte dessa. Imagina, as pessoas vão levantar a suspensão. E a minha vida, há 20 anos que eu estou aqui, ela foi esforrida. Obrigado, presidente. O PHS não tem interesse. O PV, peço ao vereador Gustavo, se há interesse ou indicação de algum vereador. Senhor presidente, o Partido Verde, até por indicação e bom desejo pessoal, indica a vereadora Ossimar. Então, está formado a comissão da CEI. A Casa tem prerrogativas de regimentos, vereadores sabem disso. E a proporcionalidade, ela foi feita. Certo? Os partidos estão formados, mais uma vez, por três do PSD, dois do PB, dois do PHS e um cada vereador que já foi falado. Um do PPS, um do PT, um do PP, do PMDB e do PDT. Eu não falei o PSDB, porque o senhor vereador do FI já é o presidente da comissão. Então, agora, se os vereadores que verem, se irão de, e já definir quem vai ser o presidente, relator e membro, fica à vontade, nós suspenderemos a sessão. Se vossas excelências, assim desejar. O senhor gostaria de manifestar a respeito. As indicações? Sim. Não, eu vou ter respeito à vereadora do Simar, mas, usando a mesma, parecer com o mestre Tota, o vereador mestre Tota deu, em função dela já fazer parte, a senhora faz parte da outra? Faz? Em função dela fazer parte, eu achava interessante que fosse indicada a outro, outro membro do partido, do mesmo partido. O senhor sabe, o senhor é advogado, eu não posso, o senhor não deveria nem ter feito esse comentário, porque o senhor sabe que o regimento não pode ser mudado. Então, ele não pode ser mudado, não pode ser operado. O senhor sabe, infelizmente, eu não estou inventando nada. Certo? O regimento está aqui, bem claro. O vereador Rafael também tirou as dúvidas comigo, falei lá dentro, fora, é proporcionalmente o partidário, não tem o que fazer. Teria que fazer se os partidos não aceitassem. Se denunciassem? Justamente, justamente. Certo? Aí seria assim. Mas ainda teria uma eleição, seria feita uma eleição entre os vereadores. então, eu gostaria de repetir. O senhor gostaria, como presidente, de se reunir lá dentro para decidir membro, relator ou não? Então tá, a sessão está suspensa por cinco minutos. Retomando os trabalhos, vereador Tufi, como ficou a comissão? Presidente, vossa excelência, relatora Lucimara, diretor Lucimara, e membro, o vereador Luciano. Ok. Vamos dar sequência ao trabalho das sessões, da sessão, desculpa, peça para a secretária que faça a leitura do expediente apresentado, não. O expediente recebido o executivo. Mensagem 005, barra 2017, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar por anulações parciais, totais, que especifica e da outras providências que serão encaminhadas às condições técnicas para a clarecida. Oficio gabinete 043, barra 2017, em resposta ao requerimento. Limita de 2017, autoria do vereador Rafael Balaster Jr., versando sobre a anulação de questões de provas do concurso público para os cargos de professores. Artigo 035, barra 17, de autoria do vereador Persí Paulo Pereira, versando sobre obstrução de trânsito no final da rua Manuel de Limeira Neto, na Vila Nova. 036, barra 17, de autoria do vereador Luiz, Roberleiro Sousa Collar, versando sobre revitalização da faixa que liga a passagem em nível existente na rua Bernadine de Campos, general Câmara, atravessa Penínsio Oswaldo Barbosa. 037, barra 17, de autoria do vereador Adelino Sousa da Silva, versando sobre quantidade de alunos e bolsas de estudos do colégio Escoteca. 038, barra 17, de autoria do vereador Adelino Sousa da Silva, versando sobre imóveis alugados para funcionamento de órgãos públicos municipais. 041, barra 17, de autoria do vereador Rafael Barisqueiro Júnior, versando sobre falta de banho nas e-mails. 045, barra 17, de autoria do vereador Tufi Nicolau Júnior, versando sobre precatórios pagos pelo Trevém no período de 2009 a 2016. Número 046, barra 17, de autoria do vereador Tufi Nicolau Júnior, versando sobre estratos de movimentação bancária do Trevém no período de agosto a outubro de 2016. Número 047, barra 17, de autoria do vereador Wilson Ferreira Dourado, versando sobre cadastro do IPTU de edificações existentes no Jardim em Parê. Número 048, barra 17, de autoria do vereador Luiz Romerleiro de Souza Collor, versando sobre vias que serão recapiadas em CBUQ, com recurso no valor de 245.850 reais, autorizado pela lei número de 3.467, número 049, barra 17, de autoria do vereador João Paulo Arféi Rondó, versando sobre utilização indevida da área existente na estrada do Correio do Viado, em frente à chácara do pagode, como depósito de lixo e entubios. Número 050, de autoria do vereador João Paulo Arféi Rondó, versando sobre utilização indevida da área existente na rua Rubens Miguel, ali próximo à casa do menor, como depósito de lixo e entubio. Número 051, de autoria da vereadora Lucimara da Silva Dias, versando sobre amparo legal para que o professor efetivo e temporário estejam disponíveis para cumprir obrigações impostas pela Secretaria Municipal de Educação durante os períodos de recesso. Número 053, de autoria da vereadora Lucimara da Silva Dias, versando sobre salas de aulas livres na rede municipal de ensino. 053, barra 17, de autoria da vereadora Lucimara da Silva Dias, versando sobre a transmissão de aulas oristas no início do ano letivo de 2017. 054, barra 17, de autoria do vereador Rafael Valesteiro Júnior, versando sobre pagamento indevido do ICMS na conta de energia elétrica. Número 055, 17, de autoria do vereador Rafael Valesteiro Júnior, versando sobre repasse de valor integral para pela permissionária ao esporte por morências conforme o contrato firmado em 2004. O experiente recebido do executivo está à disposição dos senhores vereadores. Peço ao mesmo secretário que faça a leitura recebido de diversos. Da energia, desculpa, da energiza, ofício 07, 23, barra 2017, caiu lá. Em resposta ao requerimento no 032, barra 17, de autoria do vereador João Paulo Arfei Rondó, versando sobre instalação de postos no prolongamento da rua do Arumprado ali próximo ao ano de 600. do Imprevém, ofício 035, barra 2017, em resposta ao requerimento número 009, barra 17, de autoria do vereador Luiz Robelé de Souza Collar, versando sobre repasse da Prefeitura Municipal dos valores de contribuição previdenciária descontadas mensalmente dos servidores municipais. Na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, ofício 116, barra 2017, sem plano, encaminhando planilha de obras referente ao mês de março barra 2017. No Ibra, informativos sobre a realização de congressos, cursos e seminários que serão realizados em 2017. expediente recebido de diversos à disposição dos senhores direadores. Meu secretário faça a leitura remitida de diversos. ofício ofício circular 103, barra 2017, encaminhando cópias do requerimento 067, barra 17, de autoria do vereador Ademir Chousa da Silva, que transmite votos de congratulações e louvor a todas as mulheres pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. Ofício 036, barra 2017, requisitando ao Prefeito Municipal a importância de R$ 165 mil para concorrer às despesas da Câmara Municipal referente ao mês de março de 2017. Oficio 037-2017, encaminhando ao Prefeito Municipal cópia das matérias deliberadas pela Câmara Municipal em sessão ordinária realizada dia 6 de março de 2017. Oficio 038-2017, encaminhando ao Ministério Público Federal cópia do requerimento 058-17 de eu ter a autoria dos vereadores Adelino Soares da Silva e João Roberto Luiz Pacheco, que solicita a adoção de vendidas a respeito da falha na prestação de serviço da ICMP, que em revista faturas para pagamento de contas não estão sendo entregues nos despectivos pratos. Oficio 039-2017, encaminhando aos familiares do Sr. Antônio Garcia Alvarrão, cópia dos requerimentos 059-17 de autoria do vereador João Roberto Coelho Pacheco, que transmite votos de profundo pesar pelo seu passamento. Oficio 040-2017, encaminhando aos familiares do Sr. Luiz César Rodrigues, cópia do requerimento 060-17 de autoria do vereador João Paulo Arfeira Rondó, que transmite votos de profundo pesar pelo seu passamento. Oficio 041-2017, encaminhando ao imprevém, cópia dos requerimentos 063-17 de autoria do vereador Wilson Ferreira Dourado, que solicita disponibilizar, atendendo a legislação federal, em site oficial no portal da transparência, a remuneração mensal dos servidores inativos e pensionistas, bem como os olerites. O expediente remetido ao diverso está à disposição dos senhores vereadores. Peço ao primeiro-secretário que faça a leitura do expediente apresentado pelos vereadores. É projeto de lei 011-2017, de autoria do vereador Rafael Balesteiro Júnior, que institui o programa Cidade com grama sem pó, sem lama, sem mosquito a egípcia e leite com a dióxia, que será encaminhado às condições técnicas para aparecer. Requerimento 068-084-17, de autoria de autores diversos, que constarão na hora de dias da presença de sessão. O expediente apresentado pelos vereadores, está à disposição dos senhores vereadores. Peço ao primeiro-secretário que faça a leitura do ordem da dívida. Indicação 080-07-17, de autoria do vereador João Paulo, Marfei Rondó, solicitando transformação do trânsito da rua Vasconcelos, sentido Rua Antônio Praga, centro-bairro em Mamunica. Indicação 081-17, de autoria do vereador Luiz Roberto de Sousa Colla, solicitando recuperação da estrada de acesso ao assentamento radar. Indicação 082-17, de autoria do vereador Luiz Roberto de Sousa Colla, solicitando instalação de bancos e cobertura em ponto de ônibus localizado, na rua Manli de Incau, em frente ao reservatório de água do Jardim Adorado. Indicação 083-17, de autoria do vereador Luiz Roberto de Sousa Colla, solicitando capinação e limpeza em áreas pertencentes ao município, reservatório de água existente na rua Manliu de Incau, em Praça Elias Palácio, no Jardim Adorado. Indicação 084-17, de autoria do vereador Persim Paulo Pereira, solicitando substituição do alambrado que serve o reservatório de água existente na Praça Antônio Pinto da Silva, na Vila Santa Filomena. Indicação 085-17, de autoria do vereador Luiz Roberto de Sousa Colla, Adorado, solicitando recuperação do leito da rua Envi Vino, no trecho que vai da Praça Antônio Pinto da Silva, sentido centro. Indicação 086-17, de autoria do vereador Luiz Roberto de Sousa Colla, solicitando melhorias, construção de sanitários, reformas e recolocação de bancos, revitalização da pintura das morenas na Praça Coronel Miguel Brizola de Oliveira, Antigo Bosque. Indicação 087-17, de autoria do vereador Luiz Roberto de Sousa Colla, solicitando extensão do horário de funcionamento das e-mails até às 18 horas. Indicação 088-17, de autoria do vereador Wilson Ferreira Dorado, solicitando funcionamento do ambulatório médico do centro de saúde até às 21 horas. Indicação 089-17, de autoria do vereador Ademir Souza da Silva, solicitando recolocação de caçalas e impulsos da cidade, bem como limpeza imediata em todos os lugares onde foram retiradas caçalas. Dependentes de caçalas serão encaminhadas ao chefe executivo. Os requerimentos de 068 a 084 serão colocados para ordem do dia. Não tendo mais matérias, passaremos a falar dos senhores vereadores. Temos... Temos 12 vereadores inscritos. Com um tempo cada qual de 4 minutos. Alessandro. Próximo vereador, Percy. Próximo vereador, Jorado. Rafael. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, municípios e representes. É uma honra termos aqui. Presidente, gostaria de enaltecer os vereadores que assinaram a CI. E nós conseguimos o número necessário, além, inclusive, conseguimos 6 assinaturas. Hoje foi instalada a CI aqui, constituída pelo presidente Tufino Colau, membro Luciano e a vereadora Simala como... como... relator. Só espero que... Desejo sorte, competência a essa comissão. que essa comissão possa realizar um trabalho profícuo. Solicito ao presidente dessa casa que dê todo o suporte, tenha certeza de V. Exª, tem dirigido muito bem os trabalhos, tem dirigido muito bem esta casa, vai colocar à disposição dessa CI os instrumentos necessários para que a gente possa buscar a verdade do que vem acontecendo com o Imprevém. E eu sugiro à V. Exª, que se a questão for financeira, Sr. Presidente, que coloque em venda um carro desta Câmara e com isso consiga arrecadar o valor necessário para o pagamento de uma auditoria. Porque, na minha visão, um carro é um carro luxuoso e, na minha visão, não há necessidade que a Câmara tenha um carro desse porte, um carro que vale mais de 60 mil reais. Então, qualquer coisa, se faltar... O Banco do Brasil não está recebendo, a lotérica só recebe o valor até 750 reais. Então, quem tem um IPV que é pagado, um IPTU que é pagado à vista, que o valor é mais de 750 reais, a lotérica não recebe, o Banco do Brasil não recebe, somente a Caixa Federal recebe. Então, praticamente, quase todos os servidores públicos de Presidente V. Exª estão com dificuldades, porque o Banco do Brasil não está recebendo. E, numa situação de crise que nós estamos vivendo, o prefeito deveria facilitar o pagamento para as pessoas. A prefeitura já não dispõe mais de agente bancário, então está muito difícil as pessoas pagarem. Hoje, eu conversei com uma munícipe que ia pagar à vista. Ela teve que sacar o dinheiro do Banco do Brasil e enfrentar uma fila lá na Caixa Federal, que já encontra lá recebendo um fundo de garantia das contas inativas. A pessoa ficou na fila para poder pagar à vista. Eu fico imaginando, quem for pagar em 10 parcelas, a dificuldade que vai ter. Porque todo mês vai ter que sacar o dinheiro e na lotérica pagar, porque a lotérica não recebe o valor a 57, 150 reais. Então, está aí as dificuldades. O prefeito deveria zelar para que as pessoas tivessem facilidade em pagar o seu IPTU. E está aí. As pessoas com uma grande dificuldade, quem for pagar à vista vai ter mais problema ainda, porque vai ter que ir lá na Caixa Federal e enfrentar uma fila enorme. E também, senhor presidente, gostaria de dizer que foi matéria da TV Fronteira na sexta-feira, o que aconteceu lá no Jardim Europa, nas ruas Espanha, Alfredo Azul Luiz Lopes e Anitta Galibaldi. Uma enchente, moradores que estão perdendo bem de dentro da sua casa, a TV Fronteira teve lá e fez uma matéria, a galeria parece que foi feita com algum problema, porque não deu vazão para a água, as ruas se encheram de água, as casas se encheram de água, e as pessoas, os moradores, estão passando muitas dificuldades. Então, eu peço aqui ao setor de obras que vejam o que está fazendo, vejam o que está acontecendo com o bairro de Arquia Europa, bairro que eu moro. Às vezes eu chego até a acreditar que possa ser um boicote a este vereador, mas lá tem pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas pagadoras de seus impostos. Eu espero que essa questão política, essa administração não veja, porque não é possível que uma galeria feita recentemente não tenha dado vazão à água. Tem buracos saindo pela rua, as pessoas estão desesperadas, e eu espero que o setor de obras faça uma visita e veja o que pode ser feito em relação a isso. Senhor presidente, gostaria de dizer também sobre o trânsito aqui, presidente Venceslau, nas escolas Colégios de São Paulo, Venceslau, e se autocorriu com ele. O carro está instalado, senhor presidente, nessas ruas. A administração pública precisa tomar uma providência urgente, conquistados, e ver o que pode ser feito em relação a isso. Os carros estão passando em velocidade. Eu volto a explicação do pessoal, senhor presidente. Passo, vereador. Muito obrigado. Vereadores, ministro presidente, boa noite. Sou feliz pela instauração da CI. Agradeço, senhor presidente, também pelo suporte dado até o momento, senhor presidente. Apesar de vossa excelência também ter sido o contrário, tenho se mostrado que é o que ficou a verdade e a vida. Em função da escolha pelos partidos, em função de ter mais vereadores dentro da casa, e demonstrando descontentamento e nada pessoal com os que foram escolhidos, mas eu acredito que é uma questão de humildade, de honradez aqueles que assinaram que fizessem parte dessa CI mas o que vai mandar essa CI é o relatório externo da auditoria e não o relator nem o presidente de momento o que vai mandar é eu gostaria de dizer que formada já instaurada a CI nós vamos já juntamente com com a secretaria e com o jurídico já dar início no que for necessário e possível para a contratação e licitação dessa empresa esperamos achar uma empresa idónea e dentro do orçamento possível que a Câmara dispõe já lembrando Rafael que se for necessário uma suplementação dentro da casa eu conto com a PEC pelo menos com o voto de vossas excelências que a suplementação talvez seja necessária infusão de não existir dinheiro no momento então talvez seja necessário a gente não sabe ainda porque não tem o valor a gente sabe a empresa que vai fazer parte dando continuidade seu presidente só gostaria de falar do requerimento 8.2 de 2017 atrás do Caiova quando seria montado o antigo matador de gado inclusive eu anexei as fotos ao requerimento esse imóvel está sendo todo quebrado por dentro estão quebrando inteiro o imóvel o patrimônio público e aliás tem uma empresa que procura um local para instalação para ampliar seus negócios e esse imóvel está sendo todo quebrado a gente não sabe porquê nem por quem por isso eu estou solicitando informações para saber por que o imóvel está sendo demolido já que é patrimônio público e ainda não foi cedido a ninguém porque não passou por essa casa a autorização e também requerimento 81 de 2017 em 2016 em 2016 os senhores têm informações a respeito da falta de contratação de monitor para os ônibus do assentamento de primavera a gente sabe que o assentamento de primavera há tempos atrás há muitos anos atrás uma criança caiu no ônibus e faleceu porque não havia monitor a resposta em 2016 ele já havia sido contratado no monitor e pelo que se constatou essa semana com um morador do assentamento de primavera inclusive fez denúncia ao Ministério Público que anexei ao requerimento ainda não foi contratado no monitor as crianças viajam sozinhas dentro do ônibus com um motorista sem qualquer cuidado então a gente queria saber por que no requerimento foi falado que foi contratado e até o momento não foi contratado então existe alguma coisa errada as crianças precisam de monitor não tem como crianças pequenas andarem mais de uma hora em estrada de terra e sozinhas dentro do assentamento para ir à escola seu presidente para finalizar eu continuo na explicação pessoal eu gostaria de que fossem consignados os atos do trabalho votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdemar Gassim obrigado vosso vereador representante senhor presidente vereadores munícipes presentes funcionários desta casa telespectadores da TV a cabo o meu cordial boa noite senhor presidente inicio a minha fala parabenizando os vereadores Beto Coelho Lepregão e Persir por ainda em tempo despertarem para a nobre e fundamental função do vereador que é de fiscalizar os recursos públicos da administração municipal assinando a CEI que hoje é imperativa para esta casa de leis e que pese a estima e a preço que temos pelo digníssimo prefeito municipal não podemos jamais fugir das nossas responsabilidades frente a nossa população principalmente quando presenciamos um instituto de previdência como já disse aqui o nobre vereador Beto Coelho praticamente quebrado totalmente quebrado nós vereadores não estamos imputando nenhum julgamento e nenhuma condenação ao prefeito municipal mas sabemos que o momento que passa o imprevém é dramático e não há tempo para se estudar como foi dito aqui na semana passada pelo munícipe Taço Alexandre não dá mais para estudar o imprevém é hora da instalação de uma CEI e urgentemente essa comissão aprovar uma auditoria externa para que o legislativo e executivo venham a trabalhar conjuntamente para amenizar a crise daquele instituto mesmo porque temos setores da administração municipal com grandes deficiências e precisamos por venceslau para andar para frente a cada dia fica mais grave a situação do imprevém tanto é que o próprio ministério público abriu inquérito judicial para apuração das suportas irregularidades daquele instituto isso mostra claramente que o objetivo da CEI não é ato politiqueiro e sim para salvaguardar os direitos dos aposentados e pensionistas gostaria também senhor presidente de aproveitar esses momentos calorosos que estamos presenciando no auditório da Câmara Municipal e parabenizar todas essas pessoas aqui presentes pela qual formaram um grupo que luta por uma venceslau melhor quero dizer que estes manifestos dentro da ordem e respeito são extremamente importantes dentro do sistema democrático de direito e vejo como um fator muito positivo haja vista que hoje através da imprensa televisiva há um chamamento geral do Tribunal Superior Eleitoral para que a população fiscalize seus vereadores e prefeitos de todo o país presidente Venceslau não pode ficar de fora dessa determinação do Tribunal Eleitoral e para nós vereadores é fundamental é a forma de estarmos mais perto da população e ouvirmos os conclames da nossa comunidade senhor presidente no momento é só muito obrigado eu gostaria que as minhas palavras fossem transcritas na íntegra nosso vereador Beto Coelho Adelir Souza senhor presidente primeiro minha fala como sempre há 20 anos aqui agradecemos a velha Jeová grande Deus por essa comunidade está a seu serviço a serviço da nossa comunidade quero nesse momento deixar registrada a nossa comunidade de que aquele pedido que nós fizemos a indicação ao prefeito municipal com relação ao carnaval que deixou de ser feito foi adquirida uma ambulância e essa ambulância nós fizemos uma reunião com o prefeito municipal estaremos falando do setor de saúde para que essa ambulância seja destinada a Doral exclusivamente àquelas pessoas que saem do presidente de Venceslau e vão fazer um exame rápido do presidente do dente ou em outra cidade Adelir sabe por quê? as pessoas saem às vezes oito da manhã e voltam só às quatorze horas pessoas idosas então a gente está pedindo para o prefeito municipal faça isso para essas pessoas para que utilizem essa ambulância que foi pago setenta mil reais e a semana que vem já estará aí também senhor presidente estou pedindo ao prefeito municipal para que o prefeito reutilize recupera urgentemente a casa de passagem do bairro Vardinho Alvorada lá é um bairro onde está totalmente sem mão de obra especializada e que a gente como vereadores Gustavo possamos contactar os nossos deputados e trazer para Venceslau especialização de mão de obras porque o que acontece não tem emprego com essa crise mas também tem especialização de mão de obras como tinha lá no PNEC e as administrações passadas deixaram acabar então também eu estive falando com o setor das creches para que a gente possa utilizar Adelino aquela antiga creche adorável lá no bairro em torno da Araia ali está uma dificuldade por si uma dificuldade do centro de saúde as pessoas daquele bairro do bairro onde você mora eles tem que se deslocar se ela quer onde é o centro de saúde então fazer ali Roberto fazer o ESF para poder atender a população nosso objetivo é esse também senhor presidente nós estamos pedindo para ser alímpio imediatamente Adelino onde havia as caçambas aquelas caçambas que foram retiradas pela informação que eu tenho a prefeitura Rafael ela estará ela própria irá comprar essas caçambas e ela vai ter o seu próprio orçamento porque é muito grave ter uma caçamba e para o município estar interessando nisso então a gente detente no serviço do limpo e imediatamente os locais onde estão na prova está no limite também seu presidente quero deixar registrado aqui seu presidente o Ademar Garcia ali a gente partiu para a eternidade e as pessoas se foram embora para a situação morte seu presidente também quero deixar aqui registrado de que quando desde o ano passado quando o Álvaro Carlos entrou aqui para o Fiqui para o Cirí nós manifestamos o seguinte nós não somos outros trabalhadores nós somos outros porque olha o o o Luiz Soberley acabou de falar algo extraordinário aqui ele falou que o Ministério Público já abriu um inquérito eu quero lembrar adorado de que o Zezão de Marapá Paulista ele foi preso por inquérito civil público olha Bernardes também foi preso por acessão civil pública então o que nós queremos nós queremos o Ministério Público investigue mas já que a CI está aberta nós não somos todos trabalhadores até porque na eleição então nós nós estamos aqui há 20 anos e não é 20 anos as pessoas que votaram em mim eu fico pelo meu trabalho e nós vamos continuar fazendo senhor presidente eu quero mais um minuto senhor presidente por favor eu quero uma educação por favor o operador está falando depois que ele falar vocês podem falar por favor por favor senhor presidente agora eu quero falar em nome da minha associação do bairro do bairro Azul Afutigame todos os anos senhor presidente nós fazemos como o seu católico apostólico romano a gente faz a distribuição de peixe então esse ano nós vamos fazer a distribuição de peixe novamente contato lá de menino e quem quiser participar comigo nós faremos lá no meu bairro distribuir o peixe também no dia na pasta nós também faremos distribuir o 800 ovos de pasta para a nossa comunidade a comunidade que quiser participar pode ser muito obrigado e eu vou boa ordem e serão que você mais 5 anos 5 anos obrigado falas-se vereador venciano não tendo mais oradores passaremos a leitura das matérias para serem recebados peço que deve ser detalhes para ser pedido na hora do dia da luz, cumprimentá-lo fortemente e com mais sincero espírito, apresentar aos vereadores a resposta aos respeitos e entendendo de caminhada ao poder executivo. Sendo necessário para o momento, reiterando os postos de investida consideração e elevado este ano. Jorge Douraio Salles, Prefeito Municipal. Ao excedente do senhor João Paulo A. Félio Randol, presidente da mesa de energia da Câmara Municipal. Requerimento 037 barra 217, Adelino Soares da Silva. Estretíssimo senhor vereador, Jorge Douraio Salles, Prefeito e Presidente de Pessoal, venha à presença de Vossa Excelência, prestar estarecimento ao requerimento regimentalmente enviado ao gabinete. Em resposta ao requerimento 037 de 2017, a Secretaria de Educação solicitou o prazo para responder o que foi solicitado. Sendo necessário para o momento, reiterando os postos de elevada estima e distinta consideração. Jorge Douraio Salles, Prefeito Municipal. Em discussão, referindo ao requerimento. Em votação, os vereadores foram favoráveis que permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado o requerimento. Requerimento 068 barra 2017, que transmite voto de congratulações e louvor. Senhor Presidente, Senhor Presidente, considerando que em 5 de março foi realizada em Presidente Bensaslau a segunda Copa Presidente Bensaslau de Ciclismo, a prova que fez parte da 16ª edição da Copa ABB de maio de 2017. Organizada pela Bike Center Evento de Gracena, considerando que o campeonato reuniu cerca de 340 atletas, considerando que a largada para as 4 categorias, elite e pro, esporte e feminino, foi dada no Parque de Exposições Alfredo Lens Neto, que percorreu os 40 quilômetros por estrada de terra. Considerando que foi a segunda vez que o Presidente Bensaslau cediu uma etapa da Copa ABB, e mais uma vez contou com o grande público. Considerando que esse grande evento comentou o comércio, principalmente hotéis e restaurantes. Os organizadores contaram com o apoio da Prefeitura Municipal, através da sua Secretaria de Esporte, e fizeram um belíssimo trabalho, sendo assim. Requer a mesa satisfeita as formalidades regimentais e o vídeo do outro plenário, seja consignado na ata dos trabalhos de presente sessão. Voto de congratulações e devor aos organizadores, patrocinadores e principalmente aos participantes do evento. Por promoverem a saúde, por promoverem o lazer e o convívio entre as pessoas através do esporte. Requer ainda que cópia do inteiro teor da presente propositura seja encaminhada aos organizadores do evento, ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Esporte, com felicitações e agradecimentos do Legislativo Bensaslau. Requerimento 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 considerando que foi realizada o presidente Mestresal em 4 de março a quarta corrida e caminhada de presidente Mestresal na etapa verão noturna no recinto de exposições Alfredo S. Neco considerando que o evento veio de equação de aproximadamente 300 atletas da cidade e da região considerando que a organização foi de André Peregrino que contou com a colaboração da Prefeitura Municipal patrocinador de apoio da Estrete Race Brasil responsável pela chipagem e monitoramento de tempo dos atletas considerando que diante do grande sucesso do evento que era a mesma satisfeita das formalidades regimentais e ouvindo todo o plenário esteja consignado na ato dos trabalhos que apresente sessão voto de congratulações e louvor aos organizadores e patrocinadores e principalmente aos participantes do evento por promoverem a saúde, o lazer e o convívio entre as pessoas através do esporte requer ainda que cópia do inteiro teor da presente propositura seja encaminhado aos organizadores do evento ao Prefeito Municipal, ao Secretário de Esporte com felicitações e agradecimentos do Legislativo Vestelores Plenário Joaquim Gormurro da Câmara Municipal Manoel Raim de Presidente da Escola 10 de março de 2017 Alessandro Duclado e Faria Está em discussão e requerimento Em votação Os vereadores que forem favoráveis permaneçam em questão caso contrário se manifeste Aprovar Requerimento 070, barra 2017 Transmite voto em profundo tesário Senhor Presidente Faleceu no dia 6 de março aos 85 anos de idade a senhora Vilma Cinelli Simões O seu falecimento postergou a todas as mulheres que tiveram a aventura de sua convivência deixando um grande vazio no seio de sua família que sempre soube respeitar e amar Por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade é vencedora das nossas mais profundas condomências Assim sendo, requeiro à mesa satisfeitas formalidades regimentais sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão Voto de profundo pesar pelo passamento da senhora Vilma Cinelli Simões Requeiro outro sim seja a família da saudosa cidadã cientificada do inteiro teor da presente propositura Plenário Joaquim Gorui da Câmara Municipal Manoel Raim e Presidente da Sessão 10 de março de 2017 Alessandro Claro de Faris Está definido o requerimento Requerimento 071-2017 transmite votos de congratulações e louvor Senhor Presidente considerando que o dia do bibliotecário é comemorado em 12 de março em todo o território nacional considerando que o bibliotecário trabalha em bibliotecas como centro de documentação e para exercer esta profissão é necessário possuir bacharelado em biblioteconomia documentação, ciência da informação ou gestão da informação considerando que ao se tornar bibliotecário os profissionais fazem o juramento onde dizem as seguintes palavras prometo tudo fazer para preservar o clube liberal e humanista da profissão de bibliotecário fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana requer a mesa satisfeita as formalidades regimentais e ouvindo o novo plenário seja consignado na ata dos trabalhos da presente sessão votos de congratulações e louvor pela passagem do dia do bibliotecário plenário Joaquim Gorgulho da Câmara Municipal Manoel Raim do presidente nacional 10 de março de 2017 Ademir Chouza da Silva Vila Adrana referido o requerimento está em discussão em votação os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifesta aprovado o requerimento requerimento 072 barra 17 transmite votos de congratulações e louvor senhor presidente considerando que inaugurou o presidente nacional em 9 de março de 2017 os supermercados são carros considerando que o investimento é uma iniciativa do empresário Cardo Roberto do Carmo e esposa Vanda Soriano do Carmo cuja proposta é oferecer bom atendimento produtos de qualidade excelente serviço e muito conforto aos seus clientes pois suas instalações são amplas e modernas considerando que é gratificante para a cidade poder contar com empresários tão arrojados que além de colaborar agredindo no potencial do município e lutam pelo seu desenvolvimento sendo assim requer na mesa satisfeitas as formalidades regimentais e ouvindo o doutor plenário seja consignado na ato do trabalho da presente sessão votos de congratulações e louvor ao casal de empresários Cardo Roberto Carmo e esposa Vanda Soriano do Carmo pela inauguração do supermercado São Carlos em presidente pessoal requer ainda que o cobre do enteiro da presente propositura seja encaminhado ao casal de empresários com agradecimentos e votos de muito sucesso do Legislativo de Salares plenário Joaquim Gurmur da Câmara Municipal Mano Raim de presidente pessoal 10 de março de 2017 Alessandro Claro de Faria em discussão do intervimento em votação os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão caso contrário se manifeste aprovado o requerimento requerimento 073 barra 2017 transmite voto de profundo e pesado senhor presidente faleceu no dia 9 de março aos 86 anos de idade o senhor Valdemar Nassi o seu falecimento considerou a todos aqueles que tiveram a aventura de sua convivência deixando um grande vazio no seio de sua família que sempre soube respeitar e amado por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade é vencer uma das nossas mais profundas condolências assim sendo requer a mesa satisfita a sua maioridade regimentais seja consignado na ata dos trabalhos da presença em sessão votos de profundo e pesado pelo passamento do senhor Valdemar Nassi requerimento outro sim seja a família do saudoso cidadão se explicado no inteiro que eu da presente em propositura plenado Joguim Gruguru na Câmara Municipal Manoel Raim presidência da UDED de março de 2017 do fim de com a ajuda vereador está defendido o requerimento com essa presidência requerimento 074 barra 17 solicitação solicita informações ao Iprevém senhor presidente requer a mesa satisfita as formalidades regimentais e o ouvido do outro plenário seja oficiado e o ilustristo senhor diretor presidente do Iprevém Luiz Fernando Campos Escalão solicitando-lhe as seguintes informações e documentos a a prefeitura está adimplente com relação aos parcelamentos ao Iprevém autorizados pelas leis complementares nº 715 de 30 de agosto de 2012 126 de 5 de dezembro de 2013 e 649 de 12 de 11 de 2015 enviar comprovantes e apresentar planilha demonstrando os valores devidos mês a mês por parcelamento e seus respectivos pagamentos b comprovantes do recolhimento dos servidores correspondente a 11% dos 18,5% correspondente ao repasse patronal da prefeitura além dos 33,79% referente ao aporte para equacionamento do déficit atuarial formado do fundo formação do fundo desde o exercício de 2013 até a presente data plenário Joaquim Gorgulho da Câmara Municipal Manuel Raim de Presidente de Estudal 10 de março de 2017 Rafael Balesteiro Júnior vereador em discussão é requerimento em votação os vereadores foram favoráveis permanecem como estão caso contrário se manifesta aprovado requerimento requerimento 075 barra 2017 solicita informações ao cheque do executivo senhor presidente requer na mesa satisfeita as formalidades regimentais de ouvido do plenário seja oficiado o exercício senhor prefeito municipal Jorge Lula Moçalves solicitando informações se procedem as seguintes informações a obra de construção da lei do Jardim Ipanema foi interrompida de ser afirmativo qual motivo da interrupção quando a referida obra será retomada que quer ainda seja encaminhada a cópia da presente propositura para a empresa responsável pela construção da referida escola vencedora do sertane citatório Fernando Joaquim Gorgul da Câmara Municipal Manuel Rainha de presidente de Peçasal em 10 de março 2017 Rafael Palestino Júnior Vila em discussão é feita do requerimento em votação os diretores podem favor se permaneçam como estão caso contrário se manifesta aprovado o requerimento requerimento o gero 76 barra 2017 solicita a informação do chefe do executivo senhor presidente requer à mesa satisfeita as formalidades regimentais e ouvido o novo plenário seja oficiado ao exercício senhor prefeito municipal Jorge Leona Gonçalves solicitando-lhe informar a seguinte informação quando o centro de artes e esportes unificados professora Lilda da Silva Dita vai começar a funcionar plenário Joguinho Gorgul da Câmara Municipal Manuel Rainha de presidente de Peçaslau em 10 de março 2017 Rafael Balesteiro Júnior vereador em discussão o decreimento em votação os vereadores foram favoráveis permanecem comissão caso contrário se manifeste aprovado o requerimento requerimento número 077 2017 solicito informações ao chefe do executivo senhor presidente requer à mesa satisfeita as formalidades regimentais do ouvido ou do plenário seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jorge Leona responsáveis solicitando-lhes a seguinte informação quando a pavimentação asfáltica da rua Espanha no Jardim Europa vai ser reconstruída haja vista que a obra de galeria pluvial já foi concretizada no final de 2016 plenário Joaquim Lourdes da Câmara Municipal Manuel Rainha de Presidente Venceslau em 10 de março de 2017 Rafael Balesteiro Júnior vereador em discussão referido o requerimento em votação os vereadores foram favoráveis permanecem como estão caso contrário se manifeste aprovado requerimento número 078 2017 transmite votos de profundo pesar senhor presidente faleceu no dia 8 de março aos 79 anos de idade o senhor Arsene Pedro Correia o seu falecimento consternou a todos aqueles que tiveram a aventura da sua convivência deixando um grande vazio no seio de sua família que sempre se ouve respeitar e amar por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade é merecedor das nossas mais profundas condolências assim sendo requeiro a mesa satisfeitas das formalidades regimentais sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão votos de profundo pesar pelo passamento do senhor Arsene Pedro Correia requeiro outro sim seja a família do saudoso cidadão cientificada do inteiro teor da presente propositura plenário Joaquim Gorgulho da Câmara Municipal Manoel Raim de Presidente Menceslau 10 de Março de 2017 Luciano César Ramos dos Santos Vereador referido a requerimento está deferido para essa presidência requerimento número 079 de 2017 transmite votos de profundo pesar senhor presidente faleceu no dia 26 de fevereiro a 77 anos de idade o senhor Manuel Rodrigues Barroca o seu falecimento considerou a todos aqueles que tiveram aventura da sua convivência deixando um grande vazio no seio da sua família que sempre soube respeitar e amar por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade é merecedor das nossas mais profundas condolências assim sendo requeiro a mesa satisfeitas as formalidades regimentais sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão votos de profundo pesar pelo passamento do senhor Manuel Rodrigues Barroca requeiro outro sim seja a família de só 12 cidadão cientificada do inteiro teor da presente propositura plenário Joaquim Corrúlio da Câmara Municipal Manuel Reins de Presidente Menceslau 10 de março de 2017 Luiz Roberto Reide Souza Bola vereador requerimento está detenido por esta presidência requerimento número 080 de 2017 solicita informações ao chefe do Poder Exertivo senhor presidente considerando que a rua Alfredo de Carvalho Júnior do Parque Nico Moré está intransitável haja vista que foi tomada por exasões inviabilizando aos moradores a entrarem em suas residências com seus veículos a exemplo do morador do imóvel número 285 considerando que conforme foi divulgado pela mídia no início de fevereiro matéria anexa as obras de calçamento e construções das galerias e ramificações para viagem e exploramento correto das águas pluviais estão sendo retomadas no Parque Nico Moré sendo assim requer a mesa satisfeita as formalidades regimentais e ouvido do plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jorge de cura de cura monçares solicitando-lhe as seguintes informações quando a prefeitura municipal pretende recuperar o leito carroçado da rua Alfredo de Carvalho Júnior a referida via está incluída para ser beneficiada com galeria e calçamento se afirmativo quando as obras serão iniciadas no local se negativo informar porque uma vez que várias vias do bairro receberão o benefício plenário Joaquim Corpúlio da Câmara Municipal Manuel Raim de Presidente Venceslau 10 de março de 2017 Luiz Roberto Leite Souza Cola vereador instituição requerimento em votação os vereadores podem valorar e permaneçam como estão para as contrárias se manifestam aprovado requerimento requerimento número 081 2017 solicita informações ao chefe do executivo senhor presidente considerando que este vereador de 2016 após ter sido procurado por vários alunos do assentamento que não haverá um preocupados com o fato de que os ônibus de transporte escolar não contavam com o monitor encaminhou com o prefeito municipal o requerimento número 442 barro 2016 solicitando providências para a contratação quando inclusive destacou que o ônibus trafegava por mais de uma hora dentro do assentamento com várias crianças pequenas bem como que no mesmo assentamento no passado recente uma menor havia caído do ônibus e chegado a hora considerando que em resposta foi informado copia do ofício número 094 barro 2016 que o monitor escolar para o ônibus que atende o assentamento tensionado acima já havia sido contratado mas diante da denúncia cópia anexa ao ministério público feita por pai de aluno fica claro que a contratação não foi concretizada sendo assim requer a mesa satisfeita das formalidades regimentais e ouvido do outro plenário seja oficiado o assentíssimo senhor prefeito municipal Jorge Duran Gonçalves solicitando-lhe as seguintes informações A. Porque se a administração municipal contratou um monitor para atender o ônibus escolar no assentamento Primavera 1 conforme a informação anexa o mesmo continuou sem o referido servidor a informação não foi verdadeira B. Quando a administração municipal vai colocar monitor no ônibus do assentamento Primavera 1 plenário Joaquim Corruga da Câmara Municipal da maior rainha do presidente de Sesval em 10 de março de 2017 Tufi Nicolau Júnior vereador em discussão referido o requerimento em votação os vereadores que forem favorados permaneçam como estão para os contratos se manifestem aprovado requerimento 082 de 2017 solicita informações ao chefe do executivo senhor presidente considerando que mais precisamente atrás do prévio onde funcionou no passado o frigorífico Caiova existe uma área para fins industriais e comerciais considerando que o município necessita urgentemente criar alternativas de emprego considerando que nesta área existe uma construção que no passado seria instalado o matador municipal ideal para processamentos de produtos animais inclusive existe uma empresa interessada em instalar esse processamento considerando que após a vistoria foi constatado recentemente que a construção está sendo devolida conforme demonstra fotos anexas considerando que diante desse grave fato requeram mesas satisfeitas as formalidades regimentais e ouvindo o do plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jorge Durango Salles solicitando-lhes as seguintes informações A. A Prefeitura atualizou a devolição interna do imóvel supramencionado B. Caso positivo quais os motivos C. Caso negativo porque a Prefeitura não tocou as providências necessárias tendo em vista que este imóvel é de propriedade do município o responsável pela devolição irá reforçar os prejuízos aos cofres públicos plenário Joaquim Corbú da Câmara Municipal do maior maior de presidente Menceslau em 10 de março de 2017 com o F. Nicolau Júnior Vereador Em discussão o requerimento em votação o vereador expõe o nome para a prescrição de comissão caso contrário se manifeste aprovado o requerimento requerimento número 083 de 2017 solicita informações ao chefe do executivo senhor presidente considerando que este vereador através do requerimento número 504 barra 2016 datado em 18 de novembro de 2016 solicitou informações com relação a receita de arrecadação referente a data taxa de cemitério que de acordo com o balanço apresentado em janeiro a agosto do ferido exercício foi apenas 3.783 considerando que como mesmo não foi respondido pelo chefe do executivo e a informação é de suma importância requer a mesa satisfeita das formalidades regimentais de ouvir o dobro plenário seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jorge Lula Gonçalves solicitando-lhe as seguintes informações a quantos espaços terrenos foram vendidos durante o período de janeiro a agosto de 2016 qual o valor cobrado na venda do espaço do cemitério quais os valores cobrados pelas taxas de sepultamento quantos sepultamentos foram feitos no período de janeiro a agosto de 2016 plenário Joaquim Gormundo da Câmara Municipal Magalmainho de Presidente Venceslau 10 de março de 2017 Rafael Balesteiro Júnior vereador em discussão do entendimento em votação vereadores que foram favoráveis e prevenenças como estão para as contrárias se manifestem aprovado o requerimento requerimento número 084 de 2017 transmite votos de profundo pesar senhor presidente faleceu no dia 10 de março aos 79 anos de idade o senhor Pedro Soriano Escreva o falecimento consternou a todos aqueles que tiveram a aventura da sua convivência deixando um grande vazio no seio da sua família que sempre soube respeitar e amar por ter sido uma pessoa honrada e muito querida em nossa cidade é merecedor das nossas mais profundas condolências assim sendo requeiro a mesa satisfeita das formalidades regimentais sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão votos de profundo pesar pelo passamento do senhor Pedro Soriano Estrela requeiro outro sim seja a família do sobroso cidadão cientificada do inteiro teor da presente professora plenário joaquim corburna da câmara municipal manuel rainha de presidente de 13 de março de 2017 alessandro claro de faria vereador está deferindo requerimento por essa presidência não tendo mais matérias passaremos a explicação pessoal primeiro vereador lê pregão merci dourado boa noite presidente boa noite ao público presidente vereadores apenas gostaria de enaltecer um colega antigo que o Arif Florentino que promoveu um belo evento lá na faz 9 com viola né onde foi ali valorizado José Rico e foi um evento maravilhoso porque as pessoas tiveram ali um momento único em relembrar ali o jornal José Rico né que ele possa já subir o evento e que ele possa realmente continuar fazer esses eventos futuros então fica aqui o nosso agradecimento ao Arif por essa iniciativa tão boa porque não é fácil organizar um evento sem recursos e ter feito isso com maestrismo obrigado nosso vereador o vereador Rafael o presidente eu volto a tribuna para continuar falando do assunto do trânsito do presidente do trânsito do trânsito senhor 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 Enéas o chefe do trânsito a Avenida Princesa Isabel tem duas escolas o Colégio São Paulo e o Colégio Princesa Luiz lá no alto da Dom Pedro tem o Colégio Alvaro Coelho e de manhã e na hora do almoço realmente é um caos essa avenida tanto a Avenida Princesa Isabel como a Avenida de um grande segundo o que que acontece aqui na Avenida da Princesa Isabel tem um semáforo ali no cruzamento com a Avenida Lilton Prado então quando o sinal está faltando cinco, seis segundos para fechar o motorista acelera e passando em frente de uma escola olha como é que é grave porque ali o trânsito normalmente é lento mas o que eu tenho percebido o motorista ele vê que o semáforo vai enganchar ele acelera e nessa que ele acelera é que pode acontecer uma tragédia então eu estou pedindo ao setor de trânsito que tome alguma providência para evitar uma tragédia porque ali nós estamos lidando com jovens crianças adolescentes o risco que está ocorrendo ali tanto ali como lá no Colégio Princesa Luiz que inclusive já teve uma criança atropelada então é de suma importância que o poder público tome providências não esperar só que a Polícia Militar faça a sua parte a Polícia Militar não tem um efetivo muito grande a Polícia Militar tem outras obrigações para cuidar então é importante que o setor público faça ali obstáculos faça alguma coisa para evitar uma tragédia que pode acontecer porque os carros estão passando ali em alta velocidade só gostaria também de acrescentar Sr. Presidente a resposta ao requerimento que eu fiz sobre os motivos de nove questões anuladas no concurso do processo que teve aqui recentemente o Presidente de Mendes Simplesmente foi respondido que a empresa terceirizada não apresentou os motivos para ter anulado algumas questões da prova algumas foram nove tinha 30 anulou nove ou seja um terço da prova e não apresentou quer dizer a empresa não apresentou e eu fiz sem resposta mas a empresa não fala nada ganha 21 mil reais ou seja cada questão custou mil reais fora o que a empresa levou de arrecadação para quem fez esse concurso de 30 questões não anulava e a Secretaria de Educação dá essa resposta que a empresa não informou as razões pelas quais foram anuladas nove questões eu acho que pagamento de 21 mil reais para essa empresa a empresa tinha que ter dado uma resposta porque anulou se foi mal elaborado o que aconteceu se não estava no edital essas questões alguma coisa tinha que vir para nós eu acho que esse concurso deveria ter sido anulado acho que o prefeito deveria ter anulado ter contratado outra empresa que é um absurdo quantos participantes desse sertão tiveram prejuízo com essa com essa mal fadada empresa que foi contratada e isso é um absurdo 21 mil reais cada questão custou mil reais então fica aqui o nosso repúdio essa situação eu vou insistir que venha uma resposta convincente que questione a empresa que levou 21 mil reais de presidente o prefeito não deveria nem ter pagado ter deixado para a justiça porque eu quero saber por que foram anuladas as novas questões quero saber também por que se anulou nove todo mundo acertou as novas qual o critério que o prefeito que essa empresa utilizou para dar certo para todo mundo seu presidente quero desejar a todos uma boa noite na medida do conselho as minhas palavras estão aqui também muito obrigado boa noite nosso vereador do município seu presidente vereador do município seu presidente vereador do município eu retorno apenas para dizer que já vou pedir uma reunião já com os membros da CEI para a gente poder já dar andamento ao processo de contratação oficial presidente a necessidade da contratação e já começar a ver quais empresas tem capacidade técnica para poder fazer o tipo de serviço e delimitar o período que é possível ser feito então já vou pedir seu presidente que durante essa semana vou solicitar para que seja feita a reunião para que a gente encaminhe a vossa excelência ao pedir administração obrigado não tendo mais oradores passaremos a hora da presença quero salientar que no final da sessão respeitaremos um minuto de silêncio a senhora Vilma Siméle Simões ao senhor Arsênio Pedro Corrêa Waldemar Gassi Manuel Rodrigues Barroca e Pedro Soriano Estrela queria dizer ao diretor Rafael sobre a questão do carro o carro é um automóvel da câmara e é bem público de uso especial ou seja está afetado destinado a uma finalidade pública enquanto tiver essa condição é considerado inalienável nos termos do artigo 100 do código civil brasileiro 2002 lei número 10406 então ele não pode ser vendido vossa excelência deveria saber que isso estava no fórum outra coisa se pudesse ser vendido o dinheiro não ficaria com a câmara nós teríamos que devolver esse dinheiro à prefeitura municipal então a explicação que eu dou a vossa excelência é essa do mais queria dizer a vossa excelência também que no dia 16 de 3 como todos os outros vereadores será realizada a segunda reunião dos vereadores com o senhor Enéas do trânsito e a polícia militar capitão capitão Campos em relação a justamente vossa excelência colocou na tribuna que é o trânsito nós temos algumas ideias e caso os vereadores queiram participar é no dia 16 do 3 às 15 horas aqui na câmara municipal alguns vereadores vieram à primeira e eu convido vossa excelência que participem porque é justamente esses problemas que vossa excelência colocou nós estamos questionando o que seria melhor com pessoas técnicas e o nosso municipal de trânsito não havendo mais a tratar e respeitando o número de silêncio declaro encerrado a presença de sessão e o número de silêncio Tchau.